Olá pessoal, eu sou o Ronel Silva e eu sou a Lorena Corrêa. Nós somos do programa Giro Sertanejo pelo Terra Viva. Estamos aqui para fazer um convite super especial para vocês, em nome do Minas Grão. Um convite especial para a 11ª festa do produtor rural de Santo Antônio do Quebranzol, dia 8 de abril agora, sábado aleluia, e tem muita diversão por lá. A partir das 9 horas tem saída da cavalgada, ao meio dia almoço com boi no rolete, porco no rolete, carneiro no rolete. Às 13 horas tem showzás com a dupla João Vítor e Samuel. Às 20 horas show com Paulo, César e Graiá, e o homenageado da festa Sonival do Oliveira. É, agradecendo todos os patrocinadores, colaboradores, esperamos vocês para essa grande festa. Nós da equipe do programa Giro Sertanejo vamos estar por lá, registrando tudo e noção para vocês aqui na TV também. Mas aguardamos vocês em Santo Antônio do Quebranzol, dia 8 de abril. Vem com a gente!